Flávia Alessandra costuma mostrar momentos de sua rotina de exercícios e impressiona pela boa forma aos 44 anos. Prestes a voltar à TV, a atriz foi fotografada com a filha Olivia, fruto da união com Otaviano Costa, saindo da academia na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, para o treino. As duas apostaram em um logo fitness, óculos escuros e penteado o rabo de cavalo. Mãe também de Julia, do casamento com Marcos Paulo, Flávia mostrou a caçula praticando atividades físicas, campeã de corda, disse a artista, escalada para o elenco de O Sétimo Guardião, novela para a qual mudou o visual e adotou cabelos mais escuros. Em outro registro, ela escreveu, minha parceira, atriz nota mudanças após os 40 em entrevista, Flávia falou sobre as mudanças que tem sentido no corpo depois de ter completado 40 anos. Segundo a loira, ela sente a oscilação hormonal, mulher sofre muito nesse quesito, né? Principalmente com a oscilação hormonal depois dos 40. Eu sinto que o corpo fica mais lento, ao engordar, é mais difícil emagrecer. O tônus muda também, afinal, eu tive duas filhas, ambas com bastante barrigão, comentou. Flávia se sente mais segura em relação ao seu corpo. A artista contou ainda que a maturidade a fez parar de lutar contra si mesma. Eu já parei de lutar contra o que sou, o tempo vai trazendo maturidade e você vai aceitando o seu corpo como ele é. Eu como de tudo, de forma equilibrada, tenho meus exames em dia. Mas tomo meu chopp no fim de semana, sim. Isso me faz feliz, quando é de forma dosada, saúde é cuidar da cabeça também. Vá ser feliz. Faça o que dá prazer, declarou. Artista tem hábito caseiro para manter pele bonita em outra ocasião. A atriz deu uma dica inusitada de beleza. Tenho uma coisa super caseira que dá muito resultado. Passo mel no corpo durante o banho. Depois do sabonete, aplico no corpo todo. Deixo uns minutinhos e enxago-o. A pele fica hidratada e com um biglow, quando estou longe de casa, em hotel, roubo o mel do café da manhã, acredita? Relatou a Global, adepta de tratamento corporal, assim como outras famosas, drenagem. Faço há muitos anos, uma vez por semana, e ajuda demais, tenho tendência a ficar inchada. Por Patrícia Dias.